Gente, essas telinhas que eu estou mostrando, eu pintei quando começou a pandemia e a árvore não foi tirada de nenhum lugar. Esta é uma árvore imaginária. Esses quadrinhos que eu fiz, eu fiz num momento de muita tristeza, porque eu, ao mesmo tempo que eu tava triste, eu tava com uma forte vontade de passar a mão na tela e pintar. Mas, gente, o que eu mais quero mostrar é esse aqui. Esse aqui, quando eu fui pescar com meu marido um tempo atrás, ele ficou pescando dentro do rio. E passado algum tempo, eu resolvi jogar na tela, só que eu não estava lá naquele momento que eu estava pintando, gente. É verdade, eu não estava lá na hora que eu tava pintando. Estava lá no momento que a gente estava curtindo esse tempo. Aí, eu passei para a tela, o que ficou na minha imaginação. Realmente, o sol estava bem baixo. A gente sentia essa forte projeção do sol na água. O sol foi projetado na água. Eu não sei, de forma alguma, pintura com essa característica de luz dentro da água, né? Luz do sol dentro da água. Mas, eu fiz. Essa daqui, eu chamo de a pintura louca. É, se vocês querem dar outro nome, pode dar. É uma pintura louca. São telas muito simples. Mas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Como eu gosto de pintar, pintar. Viu, gente? Eu acho que o que importa é o que você está sentindo na hora que você está pintando. Eu não sou artista mesmo, não é? Um abraço a todos e fiquem com Deus.